Fala aí, galerinha! Tudo belezinha? Tudo tranquilinho? Tudo na paz? Aqui é o Branco, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo aqui no canal, uma série de jogos do Playstation 1. É isso aí, cara. A gente fazendo a nossa série aqui, jogos do Playstation 1, a lenda do console. Da Sony. E pra quem gosta desse conteúdo, quem gosta desse vídeo, assista até o finalzinho. Aí se você gostar, dá aquele super like, compartilha o vídeo, aproveita e se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação. Belezinha? Então é o seguinte, bora lá pro vídeo, né? O emulador que eu uso aqui pra emular os jogos do Playstation 1 é Duke Station. Pra mim, um dos melhores emuladores que já fizeram. E quem quiser esse emulador, eu sempre deixo disponível no link dos jogos do Playstation 1 que eu faço aqui, o link do site oficial do emulador. E também links, né? Da Bios, né? Pra poder rodar o emulador. O link do tutorial pra poder ensinar direitinho, né? Como é que roda e como é que configura, né? O emulador do seu PC. E também links, né? Pra você poder baixar os jogos. Belezinha? Então, a long play que a gente tá fazendo aqui é medalha de honra 1, cara. O jogo de 1999. A gente tá fazendo aqui, ó. Ele legendado, né? A tradução, a legenda dele em português. Então, vamos lá. Acessar aqui o jogo. Vou deixar rodar aí a intro, né? Do Playstation 1. Ah, lenda, rapaz. É isso aí. Vou dar um Lorde aqui pra ver onde que a gente parou, né? Vamos ver o que registra a missão. A gente já fez a missão 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. A gente vai pra essa missão aqui, ó. A sexta missão, a penúltima. Captura o tesouro alemão secreto. Passagem da montanha. Então, a gente parou, foi aqui. Então, todos aqui, ó. A gente já fez. Ganhando 3 estrelinhas, né? Pra ganhar a medalha de honra. Eu gosto de vencer esse jogo aqui ganhando 3 estrelinhas, né? Senão, não tem graça o jogo, né, cara? Por isso que o jogo chama medalha de honra. Então, bora lá. Pra missão. Deixa eu rodar a vinheta aqui. Como o jogo foi traduzido da legenda, tem alguns vídeos aí da intro, né? Que fica desse jeito assim, gente, ó. O áudio não sai belezinha, mas tá aí, ó. Quem quiser acompanhar a tradução aí, a legenda, né? Essa fase aqui é muito massa, cara. E ela é difícil também, porque você sabota algumas coisas, né? Sabota alguns explosivos. E tem uns caras aí da bazuca que dá trabalho pra vocês. Tem que ser esperto, cara. Antes que te acerta. Uma bazucaira em você, tu morto. Isso já era, irmão. É, a rintra é grande. O personagem fictício aí da Segunda Guerra Mundial é o Tenente Patterson. É quem ajuda ele nas missões aqui. Quem dá dica nas missões aqui é a Menon. Lembra da Menon do... Do medalha de honra 2, Underground? Pois é, aqui... Ela também tá na guerra. Tá lutando também, entendeu? Por isso tem algumas fases que ela não aparece. Quando ela não aparece é porque ela tá no Underground. Ela tá no medalha de honra 2. Então, aí os dois lutando, então. O cenário é o mesmo. Eu acho que aqui vou pegar um pedaço de neve, cara. Olha lá, passagem da montanha. Acho que eu nunca ouvi o Coronel se emocionar daquele jeito, como omissão. Este é um lado dele que eu não tinha visto antes. Ele deve ter se afeiçoado com você no ano passado. Para se abrir daquele jeito. Bem, amigo. Acho que somos dois. Isso parece que é uma situação muito perigosa para a qual você está sendo enviado. Por favor, seja cuidadoso. Então, bora lá. 20 de fevereiro de 1945. Aqui, o bicho pega, irmão. É um rio. É uma metranca. Bazuca. Nessa fase aqui da quinta missão, vai começar bastante bazuca. Vou usar lá bem no finalzinho. E aqui, os caras são bons de tiro, irmão. Olha. Desviou da minha bala, cara. O que eu te falei lá, ó. Tem que ser esperto, filho. O cara da bazuca te pega. Hum, jogou uma granadinha. Vou pegar um cara com uma bazuca aqui dentro, aqui, ó. Vou pegar um cara com uma bazuca aqui. Vou pegar um esquiche ainda não. Talvez eu possa precisar, né? Vou pegar esse cara com uma bazuca aqui, ó. e olha me acertou rapaz é um cara convive com tira na cabeça irmão capacete protege mesmo né rapaz é um cantinho ali, não vou precisar usar caramba cara, não morreu vou acertar um cara que tá na cara e ponto 50 ali ó mano, só não tô fazendo controle, só não tô nenhum esse meu rio peguei ele, peguei, peguei peguei agora tem que ser esperto, antes de pegar essa cara de ponto 50 tem que pegar uns cara da bazuca ali ó o cara da bazuca ali ó cara esperto hein rapaz ele se esforziu cara, não acredito? vamos ver se não vem ninguém aqui mesmo tem não tem que estar à esquerda aqui na metade do ar de novo deixa eu destruir isso aqui, descarte consciente cara então vambora vou deixar esse kitzinho aqui e outro então então acertei acertei a cabeça de um ali pendeza vou deixar um kitzinho ali tem um cara dando sopa aqui ó eu mato antes de ele avisar vou pegar um cara ali primeiro ó porque sempre dá trabalho leva um tiro aqui de boa aquele cara ali tira da sua life e não erra os tiros agora eu pego esse kitzinho que deixei aqui atrás ae pronto e tem que ser esperto né filho? Sai fora rapaz, sapato do C2 pra lá, moço. O cara é nervoso e... Ah, esqueci desse cara aqui. Cadê? Eu sempre esqueço desse cara. Sempre esqueço dele. Rapaz, eu não sei se é a configuração, mas tem aqui o controle. Dá uns gapzinhos doidos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui é o seguinte, cara. Se eu ficar aqui, vai aparecendo um cara. Não, eu não vou andar pra frente. Ó o tanque. Ó o tanque. Ó o tanque. Me credo, filho. Deixa eu pegar um... Um cantil aqui. Tem mais um ali. Vou deixar ela. Agora eu tenho que entrar dentro do negócio aqui, irmão. Ali, ó. Deixar ele assim. Deixar ele assim. Facilou, né, irmão? Ai, ai. Esse aqui tem que usar o super kit, cara. E se eu precisar desse super kit aqui? Ah, o branco doido, velho. Eu não fiz não, cara. Eu vou precisar desse super kit, cara. Ah, o branco doido. Posso levar uns tiros ali. Vai ter que sabotar esse aqui. Ainda bem que tem aquele ticketzinho ali. Tem um canchinho lá também. Agora é o seguinte, cara. Tem um cara ali. Olha lá, ó. Ele atira com força, irmão. Vou ter que pegar ele aqui, ó. Olha, não vai. Bora, vai. É esse aqui, é esse aí. Eu vim aqui, vim pra cá, não foi? Não, volta, branco. Aqui, ó. E esse cara me procurando, irmão? É ruim, hein? Aqui, ó. É isso aí. Pra só pegar mais dois caras. Mas eu pego com o kit que tá ali, né? Tem um kit bem ali, ó. Mas tem dois caras lá, ó. De novo. De novo. Não vai cair. Ah, ó. É isso aí. Primeira fase já é Elvis. A gente tá na sexta missão, né? É isso aí. Três estrelinhas. Precisão 34. A arma preferida é granada. Deixou que até é doido. Eu usei. Foi mais horrível. Tá lá. Minas superior contém muitos tesouros, mas há um em particular que o Coronel Hargrove, que é que você sabe, reconhecido nos círculos acadêmicos como a versão definitiva dos contos de Canterbury de Chaucer. Ainda mais do que o venerando Elis Mervi, o manuscrito da Rue, estava emprestado a Suborne. Quando os alemães marcharam para Paris, mantém as pinturas e esculturas seguras, mas não se esqueça de pegar o livro ou o Coronel ficará muito chateado. Aí, eu tenho que pegar esses caras aí. Esses caras aí, ó, que faz a... Que faz as bombas, irmão. Ele fica fazendo as bombas lá, depois tem outra missão, outra fase da missão que eu tenho que sabotar elas. Agora o trem começa a ferver, de acordo. isso aqui tem que ser esperto demais aqui. Fala que tem um cara ali. Ó, agora não tem como sabotar eu, né? que eles devem estar construindo, né? Isso aqui é só um azar, isso aqui pediu para tomar de conta. Esse joguinho é muito 10. Um kitzinho ali. Dá uma granadinha aqui. Pegar um cara longe ali, ó. Mas o bicho é burro, cara. Vem de cima da granada, irmão. Não erra não, branco, velho. Aqui, se ele errar, cara, ele soltou a minha tranca e vai dando uma granada de tiro pra você, filho. Desce e morrer. Aqui eu tenho que ficar esperto com a minha retaguarda, irmão. Então, que eles vêm aqui na surtina atrás de mim. metade do esquadrão excesso é batido. Vou pegar o manuscrito da rua. Vou pegar o manuscrito da rua. buscar é bom de tiro, hein? Buscar é bom de tiro, irmão. Desce e morrer é bom de tiro. lessonel Vou soltar uma bazuca aqui agora, errei Não tem cara da bazuca não Não morreu Gente do céu, mas o que é isso? Não existe um negócio desse O que é isso, cara? Como é que ele morreu? O que eu te falei na retaguarda aqui? Tem uns caras bem em cima de você Ainda bem que eu desvei rapidinho Vamos ver se eu dou um tiro certeiro aqui agora Se eu entrar aqui e tento sair, vai aparecer negado Vai aparecer ou não? Vambora Apareceu, vi Ó, desgreta Acá foi mais per-kill Tem um morrer sozinho aí Olha só Pô, eu esqueci desse cara aqui, cara Sério mesmo Acho que acabou, hein? Achei o elevador agora Elevador encontrado Beleza Beleza Se não ganhou três estrelinhas aqui Sei lá, parece que faltou alguma coisa Faltou nada 78% precisão 78% precisão Arma preferida Granada Jogo T2 Aí, agora eu tenho que sabotar essas bombas aí, ó O que os caras fizeram Aqui eu vou usar a bazuca com força E aí, levantou pra morrer, irmão Tá, vambora Vambora, vambora Vambora O que que é isso? Achei 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 Mua O que é isso? Achei Achei O fundo dessa voz aí tem um cara que fala, Fala aí irmão, vai falar, ai, 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 Vamos sabotar aqui ó, ai, tem que ficar verdinho. Um dia eu esqueci cara, são doze, ó, ficar nenhum pra trás, é, verdinho, verdinho, que lá também já fiz. Tá ali um cara com uma, uma bazuca aqui ó. E um cara atirando feito um doido aqui ó. Deixar um kitzinho ali, o que que tem aqui? É um canchão. Agora aqui é bazuca irmão. Tá vindo outro ou não? Fica na frente, fica. Agora apareço aqui e volto. Pega esse cara aqui, agora eu vou pegar o caralho da bazuca e ver como é que eu pego ele. Faz o que, não? Tchau. Tchau. E aí? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, acho que acabou. Falta mais um. Onde é que tá o outro? Prontinho. Gente, acabou, você acredita? Não precisava nem economizar tanta bazuca assim, ó. Aí, acabou a missão. Deixar rodar a vinheta. É, acho que a última esperança é ter lucro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.